Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal no YouTube Meliponário Aroeira. Pessoal, hoje eu vim aqui para mostrar para vocês um vídeo, um conteúdo um pouco diferente que me aconteceu aqui. Eu estou com minhas escapotrigonas aqui embaixo, pessoal. Eu tinha elas aqui em cima, pessoal. Dá uma olhada aqui nas minhas prateleiras, aqui no meu meliponário. E eu estou fazendo uma mudança aqui, pessoal. Eu estou passando elas para baixo aqui, nesse meliponário aqui. Por questão de... Estava dando muita briga entre as canudos, as tubunas e as mandaguarias que eu tenho com as mandaçaias. Então eu tive que fazer esse meliponário aqui improvisado, mas eu acho que ficou bem bacana aí. E eu estou transferindo minhas escapotrigonas ali para baixo, um pouco mais distante. Eu quero mostrar um negócio para vocês aí, pessoal. Vou virar a câmera aqui e já mostro. Aqui então, pessoal. Aqui eu estou colocando minhas escapotrigonas, pessoal. Essa aqui, pessoal, é uma mandaguari preta, pessoal. É um enxame aí que eu já tenho de captura, né, pessoal. Esse enxame aqui deve ter uns 90 dias aí. Um enxame bem forte. Porém, pessoal, essa caixa eu mudei faz uma semana, pessoal. Vou mostrar o local onde ela estava. Ela estava ali, pessoal. No lugar dessa caixinha aí, ó. Uma caixa de... Já está aí. Só que o seguinte, pessoal. Eu mudei essa caixa dessa escapotrigona aí. Como o enxame era muito forte, acabou voltando muita campeira para o local da caixa. Porém, mesmo eu fazendo... Eu fechei a caixa, no caso, né? Quando eu tirei essa caixa das mandaguaris daí, desse lugar. Eu tirei ela. Coloquei, então, ali embaixo no apiário das escapotrigonas. E fechei por dois dias, né? Deixei elas fechadas, né? Por dois dias. Porém, o dia que eu abri essa caixa, pessoal, ali... Por isso, eu me enxame muito forte. Voltou muita campeira aqui para cima. Aí ficaram incomodando. Eu tenho as manda-saias aqui. A prateleira de cima também. E estavam incomodando as manda-saias, né, pessoal? Aí eu acabei... Não tinha caixa maior, né? No momento. Aí eu acabei colocando essa caixinha aí, improvisada. Botei um pouquinho de cera no biquinho dela ali, ó. Dá para ver. E as mandaguaris começaram a entrar, pessoal, nessa caixa. Eu pensei, mas olha, eu vou fazer um teste. Vou tentar fazer uma divisão. Nunca fiz divisão de mandaguaris. E o que eu fiz, pessoal? Abri a caixa das mandaguaris lá embaixo. Na procura de uma célula real, né, pessoal? Que é as escapotrigonas para você conseguir fazer uma divisão, né? Para se conseguir multiplicar. Tem que ter uma célula real, né, pessoal? Com uma futura rainha. O que eu fiz? Eu consegui tirar três discos maduros. No quarto disco eu achei uma célula real. Então, eu peguei três discos. Deixei um lá, né, pessoal, na caixa. Apesar que tem mais, né? Discos verdes ainda. Mas tinha quatro maduros. Eu peguei três discos maduros. E na hora que eu não tinha caixa maior, eu tive que colocar nessa caixa aí, pessoal. Três discos maduros. Incluindo, né, um deles com a célula real. Então, pessoal, eu vou estar abrindo essa caixa agora para mostrar para vocês. A caixa está aí cinco dias atrás. Porém, eu fiz hoje... Adicionei hoje os discos de... Os discos já maduros aí, né? Dessas mandaguaris na caixa para ver o resultado. Hoje pela manhã cedo, agora é final da tarde aqui. Eu vim aqui dar uma olhada nelas. Então, eu vou abrir essa caixa aqui para mostrar para vocês o resultado de um dia, pessoal. Se elas já fizeram, puxaram alguma coisa de cera, né? Porque voltou muita campeira aí, pessoal. Eu vou estar tirando essa caixa daí. Vou botar para o lado para facilitar a visualização por cima aí. E já volto com o vídeo. Então, pessoal, a caixa está aqui. Eu vou abrir ela aqui. Vamos dar uma olhada. Vamos ver se eu consigo filmar, pessoal, a célula real. Que é onde vai ser formada a nova rainha, né, pessoal? Deixa eu tirar o plástico aqui. Uma caixa pequena, pessoal, mas eu estou com uma ideia bacana aí. Vai dar para ver, sim. Olha lá, já tem até algumas abelhinhas que nasceram, pessoal. Vamos ver se vai focar ali. Ali, pessoal, é a célula real. Eu vou tentar dar um zoom aqui. Ali, dá para ver diferente. Bem maior ela. Ela é três vezes maior que uma célula normal. Aqui no meio, pessoal, são abelhas novas. Que nasceram hoje, pessoal. São discos bem maduros, ó. São três discos aqui. Já estão fazendo um pote de mel ou pólen, algo assim. Já estão puxando uma cera, pessoal. Eu creio que vai dar certo essa divisão, pessoal. Tem um furídeo ali. Mas é normal na primeira divisão, quando acontece isso aí, né, pessoal? Não tem nada de alimentação. Nada, nada. É só pôr uns discos aqui. E elas estão ao natural, pessoal. Então, assim, eu vou estar acompanhando essa evolução desse enxame aqui. E vou estar mostrando para vocês, pessoal. Eu vou deixar esse enxame aqui agora até hoje. Vou deixar três dias aí sem alimentação. Eu vou estar alimentando elas, né, pessoal. Vou deixar elas trabalhar um pouco mais. Deixar elas fazerem todo o invólucro por cima desses discos, né. E vou estar filmando a evolução para vocês aí a cada três, quatro dias aí. A próxima vez que eu abrir eu vou estar alimentando elas. Beleza, pessoal? Eu vou estar fechando e botando ela no lugar aqui. Então, tá aí, pessoal. Essa é a mandaguari preta, pessoal. Botei a caixa no lugar já, fechadinha. Já estão começando a fazer o biquinho, pessoal. Essa caixinha aqui tem cerca de cinco dias aí, pessoal. Que eu levei a caixa mãe, então, lá para baixo no meliponário, né. Cerca de oito a dez metros de onde estão aqui as prateleiras das mandaçadas, das mirins e das outras abelhas, né. E coloquei e tive que improvisar porque voltou muita campeira aqui para o lugar que estava a caixa mãe. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou tirar esse módulo de cima aqui, pessoal. Esse módulo aqui tem a medida 12 por 12 interna. É para já estar aí, né, pessoal. Então, eu vou fazer um módulo maior daqui para cima, pessoal. Um módulo maior. Eu vou tentar encaixar em cima aqui. Porque agora elas vão fazer todo o processo do invólucro, tudo. Vão montar todo o sistema aí dentro, né. O ninho, formar, tudo certinho. Então, eu não vou poder tirar mais essa caixa. Até poderia, mas seria um pecado desmanchar essa caixinha aí e correr o risco de perder o enxame. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um módulo maior em cima. Maior, mais largo, né. Um pouquinho mais largo. Com uma base encaixando bem certo em cima desse aí. E daí elas vão estar expandindo a colmeia para cima, né, pessoal. É isso aí, pessoal. Só queria deixar esse registro para vocês aí. E eu vou estar acompanhando a evolução desse enxame aí. Né? E mostrando para vocês aqui. Beleza, pessoal? Se você não é inscrito no canal, Meliponário Arueira, pessoal, desde já agradeço a presença de todos aí. Né? Quem quiser se inscrever e ficar à vontade, será muito bem-vindo ao meu canal. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí